Músicas religiosas com mensagens voltadas para as famílias, cantadas em ritmo sertanejo raiz. Estas melodias que agradam muito a gente, principalmente quem tem origem na zona rural, deram um brilho ainda maior a esta missa, celebrada pelo padre José Maria de Oliveira na igreja de São Sebastião. É o casal que realmente gasta a sua vida, em favor da sua família, do seu lar, da sua casa. Para a gente pensar que o sertanejo, o trabalhador rural, eles gostam muito de cantar e sempre eles fazem assim, eles pegam a melodia e cantam uma letra da igreja, Então a gente aproveitou essa ideia para colocar as nossas letras de música da igreja, da liturgia, a gente colocar na melodia sertaneja. Nós aproveitamos que eu fui convidado pelo Zé Tarciso para fazer uma parte na viola e cantar junto. Para mim foi muito gratificante. Eu estou dentro da igreja direto, eu canto aqui na São Sebastião, canto na São Expedito, em todo lugar que nos convida para cantar, a gente vai. Na semana em que a igreja foca ainda mais a atenção às famílias, a celebração emocionou muita gente. É uma missa muito festiva, quer dizer, comemorando a família, nada mais importante do que a família. E a família hoje esteve reunida, a nossa igreja lotada. A gente se sente feliz de acolher todo mundo e ver que todo mundo participa com muita fé, com muita vontade de se unir cada vez mais à família. O essencial na vida de nós, cristãos, de todo ser humano, a base é a família. Aquele que tem uma família estruturada, ele é bem encaminhado na vida com as graças de Deus. Toda a família tem que ter uma estrutura baseada em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Família é muito importante, né? E estar participando das missas, estar em comunhão com a família. O recado que eu deixo para as famílias é que participem mais, que as famílias se amem mais, se perdoem mais, porque a importância da igreja, hoje as famílias estão muito afastadas, não procuram a igreja, né? A igreja é uma igreja acolhedora, que cada família venha participar, está em família, rezando junto. Música 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 Música